Salve família, estamos agora aqui com o campeão da BDA 2014, o tetracampeão, Zuluzão. Graças a Deus, valeu família, daquele jeito conseguimos mais uma aí, trazendo aquelas qualidades nas rimas, fazia um tempo já que eu não estava rimando com aquele afim, com aquela pressão mesmo, e hoje deu tudo certo, estamos aqui, precisava ter uma nessa quarentena, né, pra gente poder afirmar os ânimos e voltar com a cabeça a mil, sempre focada, certo? Ô meu mano, Zuluzão na BDA 4 anos, será? A pergunta que fica para vocês, jovens, será que Zuluzão estará presente na BDA 4 anos? Vocês conhecem essa voz? Ele que era o narrador da entrada dos MCs do ano passado, ele tá merecendo, né galera? Então mano, se vocês querem ver o Zuluzão na BDA 4 anos, comentem muito aí, sigam o Instagram dele, saiu uma música nova, Balotelli, tô de Dureg, mais de 100k, parabéns, legal, sem barro, velho. Tamo junto! E vocês fazem parte toda dessa caminhada, tá ligado? É o que eu costumo dizer pra todo mundo, hoje a gente tem bastante coisa, resolvemos colocar a cara, mostrar o talento, e eu costumo dizer pra geral, ô segurança venceu. Tamo junto, família, falou demais! Plum! Próximo!